Nossa, nossa, nossa! Estamos de volta, meus queridos! O que é isso? Tá um negócio aqui vibrando. Peraí, deixa eu atender. Alô? Ô, querida, como é que estás? Aham, sei, é. Minha filha, final do mês chegando, né? A grana já tá ficando curta, aham. Entendi. Vem cá, tu gosta de onde mesmo? A tua conta daqui é. Ah, esse banco aí. Olha, quem sou eu pra cuidar da vida dos outros, né? Mas tu queres uma dica? Conheça o Cicobi? Isso, a cooperativa. Claro que você pode fazer parte do Cicobi. Tá tola, minha filha. Todo mundo pode. Eu mesma já faço parte, ó, faz anos. Isso, rapariga. Aham, exatamente. Melhor decisão. E o que você faz hoje? Olha, quem não sai, não gasta, né, meu amor? Ela tá bem louca, bem louca, querendo saber das coisas. E tu? Tem conta onde? Baixa o app do Cicobi, através do QR Code aparecendo aqui na tela e abra a tua conta. Dica boa, hein? Dona Maricotinha que diz. Se tu diz... E...